E mano, ó, essa daqui é a criatura Ted, rapaziada, ó, ela tá meio envergonhada, ela tá um pouco com medo, mano, ó, e eu não sei, cara, ó, é isso aí, rapaziada, ó, tô aqui com Rafa, 12 horas, ela é do bem, mano, você tem certeza, mano, eu não sei não, velho, tá nem com a criatura Ted, rapaziada. Rapaziada, eu não confio muito nessas criaturas aí, eu não sei porquê, o Roberzal depois, você viu que o Roberzal desapareceu, mano, ele desapareceu e depois não voltou mais, e aí como é que faz aí? Mano, ela, a rapaziada, a gente tava... Você tá deixando esse bicho aí na tua casa quanto tempo, você aí? Mano, já faz mais ou menos, ó, ó, rapaziada, já faz, já faz mais ou menos um mês, volta aqui, Ted, Ted, vem pra cá, Ted, Ted, ela tá mais ou menos um mês lá em casa, e ela tá, ó, ela tá meio estranha, rapaziada, porque a lenda é logo ali na frente, mano, então a gente tem que tomar... Ô, Ted, Ted, olha lá, ela já responde, ó, responde. Ted, vem aqui, vem? Não, 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 não. Não, não é cachorro também, né, velho? Não é cachorro, não é cachorro. Aí, ela tava respondendo eu, ó. Ah, mas não. Depois ela... Você não sabe porquê. Ah, mas... E, rapaziada, ó, eu vou ensinar ela a fazer muitas coisas, certo? Certa semana vai vindo só vídeo pancada pra vocês aqui, mano, ó. Ela tá... Você arrumou até uma roupa pra ela, velho. E o objetivo desse vídeo aqui, mano, ó, eu trouxe o Wilson e o Caleb aqui pra gente tentar... Olha pra vocês aí, rapaziada. ...quem trouxe ela de volta pra lenda, mano. A gente trouxe ela de volta pra lenda. Você tem certeza que você quer fazer isso? Ela pode ir pra cima da gente, mano? Ó. Ó, e se ela começar a ficar estranha com o Vivinho pra cima da Virgente? Ah, mano, não sei não, velho. Ó, o que que ela tá fazendo, viado? Ted, Ted, parou, larga. Ó. Você não é pra brincar, não, meu. Então vamos resolver isso logo. Rapaziada, é o seguinte, mano, o Rafael tem uma criatura e eu não sei o que ela pode fazer, porque eu não confio muito nessas criaturas, entende? Depois do que aconteceu com o Robert Zal, eu acho que ele se revoltou e sumiu no meio da floresta. Então ele desapareceu, rapaziada. Pra quem tava pedindo explicação aí, tá aí a explicação, tô dando aqui uma satisfação pra vocês. Eu não fui atrás, porque é perigoso, entendeu? Olha lá, o Ted agora. O Rafael deu o nome de Ted pra essa criatura aqui. E vamos ver se ela reconhece algum lugar. Você achou ela aqui, Rafael? Rafael, você achou ela aqui? Hã? Você achou essa criatura aqui? Eu achei ela aqui. Não, ela apareceu lá em casa. Ela apareceu lá em casa. Ela tá um mês na casa. E como é que ela foi daqui até lá na tua casa? Não sei, mano. Eu acho que... Não abriu o portal pra você lá na casa, não? Não sei, não sei, mano. Não sei. Se ela apareceu lá em casa, eu nem tava gravando. A tua avó ficou como? Tua avó não fez nada? Ah, ela ficou meio desesperada, cara. Não sabia o que ela fazia. Galera, ela tá de boa aí? Tá de boa, mano. O que que a Tau já tá achando? Ted? 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 Vamos... Tranquilo, Ted? Deixa ele na frente aqui, rapaziada. Vai na frente, Rafael. Que daí você mostra, rapaziada. Mano, o Rafael tá... Rafael tá louco. Por que que ele tá louco? Vocês são criaturas que se transformam do nada aí, de mim. Tá ouvindo, tá ouvindo. Vai, vai na frente, hein. Vai, Ted. Vai que eu quero só ver. Se comporta, Ted. Vai. Hein? Você é louco, mano. O Rafael vai trazer isso aí, aí, ó. Ela vai se revoltar, vai acabar... Vai apagar machucando ele, viu? Calma, calma, calma. Vai atacar ele, vai machucar ele, porque eu não confio nisso daí, não. Ele é doido, mano. Você é louco, já falei pra ele. Esse daí é filhote, não é? É, filhotinho, mano. Parece que tá se procriando, então esse daí tá prendendo. O que que ela do mal voltou pra cá? Ó, o que que é esses barulhos de moto? Deve ser os caras que estão fazendo trilha ali perto, linda. Se ele souber que tem esse bicho aqui, eles não voltam nunca mais aqui, rapaziada. Ó, ó, o avião do exército. Mano do céu, velho. Você tem certeza que você quer fazer isso, Rafael? Ó, se acontecer alguma coisa, o Caleb, eu não vou nem falar nada, tá? Eu vou largar o Rafael aí com essa criatura aí, vou vazar e ir embora, filho. É, filho, eu vazo pra você, você é louco? Vou ficar aqui e... Olha como é que ela tá esperta, Zé, mano. Ela tá... Ela tá ligeira, ela tá ligeira. Olha pra mim, Ted. Se comporte, hein? Senão não vai ter janta a hora que chegar em casa. É, não vai ter janta, não. Não vai ter janta, ok? Vocês vão dar comida, bicho? Aí eu preciso dar carne, rapaziada. Eu vou... Carne? É, olha. Carne do quê? Vocês é louco, velho? Ficar dando carne, o bicho vai se transformar num pior ainda, mano. Olha lá, vai pegar o Rafael. Não, ela não vai não. Ted, não vai não. Ai, 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 rapaziada, eu não sei não, viu? Vocês são malucos. Eu vou ficar até um pouco meio afastado, rapaziada, porque é o seguinte. Rafael veio com a história aqui falando, vem aqui na lenda que eu tenho uma coisa importante pra mostrar pra vocês. pra mim, né, no caso. E aí eu vim aqui, chegou aqui, ele tava com essa criatura aí, rapaziada. Agora eu tô meio desconfiado, porque sei lá, né. É perigoso, mano, ó. Ted, calma. Ó, calma. A criatura é ali. Rafael. Espera, Felipe, espera, espera, ó. A casa, a casa é ali, mano. Espera. Ali pode ter alguma coisa. Fala pra ir sozinho. Hã? Fala pra ir sozinho pra ver se... Não, não, ele sozinho tá bom. Vai na frente, mano. Deixa ir sozinho pra ver se acontece alguma coisa. Vai que... Ô, barulho. Ah, não. Não, não, não. Vai começar tudo de novo. Ó, tá escurecendo, né? Você sabe, né? Aham. Quando escurece aqui, as coisas acontecem. Mesmo de dia... Deixa ir na frente e ver se não acontece alguma agressividade. Aham. Se ele... Se o comportamento dessa criatura aí for... For agressivo... Aí a gente vai descobrir, entendeu? Uhum. Ah, mano, não sei não, viu? Não sei não. É, o que você faz? Você que fez serviço. Agora você vai lá na frente. Agora que eu não vou na frente. Ted, Ted, calma. Ó o borboleta ali, pessoal, ó. Posso ficar tranquilo. Se ela aparecer aqui, a gente vai tomar conta dela. Posso ficar de boa. Se você der conta... Você trouxe... Trouxe arma? Hã? Ó. Galera. Escuta. Trouxe arma? Eu trouxe? Trouxe nada. Rapaziada. Ô. Mano, tem outra criatura aqui, Rafael. Foi. Tem outra criatura aqui, viado. Tá caindo coisa aqui, ó. Vem, Ted. Vem, Ted. Vem, Ted. Eu acho que a criatura do mal, mano. Ó. Os caras tão fugindo de alguma coisa, viu? O teste tá meio irritado. Os caras tão de moto e eles tão fugindo de alguma coisa, rapaziada. Vai, eu quero só ver. O que você vai fazer aí com essa criatura aí, velho? Cadê ela? Cadê ela? Rafael, ó. Não me responsabilizo, mano. Você trouxe esse bicho aí. Eu não sei o que teu pai falou, o que tua mãe falou. Agora você devolve aí. Eu não sei. Não, não, não. É aqui o habitat dela. Eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar dele. É macho? Como é que você sabe o que é macho? É macho, é macho. Ele é macho. Eu vou trazer daqui. Calma, Ted, ó. Eu vou ficar lá por fora, viado. Não tem nenhum. Não é ficar acampando aqui. Você fica aí. Aqui já? Oi, calma aí. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Criatura. Ó. Eu falo criatura ali. O Ted já fica meio estranho já. Vou lá dentro. O Ted, calma. Vamos lá, pessoal. Vamos embora. O Ted tá muito... O Ted tá muito... O Ted tá muito assustado. Ele não tá dando nem direito, eu. Ted, calma. Já falei. Se a criatura aparecer aqui, a gente vai tomar conta dela. Não precisa ficar desesperado. Vai tomar conta. Eu não dou conta nem de uma criatura. Você vai dar conta de duas? Você é maluco? Ted, espera. Você é maluco? Caleb. Caleb. Não dou conta nem de uma. Vou dar conta de duas criaturas. Ela, Wilson. Ela. é a criatura aí é a cara tem mal tá atrás ali ó tá ali atrás ali ó tá aqui ó bem aqui ó ó Esse bicho aí vai brigar Com a outra viada se aparecer aí Tá vindo aqui o barulho Tá vendo que já tá escurecendo Eu acho que ela tá voltando da caçada Eu acho que ela tá voltando da caçada Porque de tarde ela sai pra caçar Será? Será? Certeza, né? Certeza Até agora tá de boa O que foi? Tá longe desse bicho aí, mano Não, não, não Ele tá comigo Se ele pular aqui dentro e não ativar o portal Aí eu acredito que ele é do bem Deixa o portal aqui quieto aqui Deixa o portal quieto O que foi? Opa! Opa! O quê? Ei! Nossa, mano Rapaziada Vai deixar a criatura outra não Rapaziada Como é que tem duas? Eu falei pra você que ia aparecer outra viada Não, velho Olha lá Ela tá atrás do filhote dela, mano Tá atrás do filhote dela? Ei, ele é o filhote dela, mano Eu tô até tremendo Com certeza, mano Ele é o filhote, mano Sai, 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 sai Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás Vai pra trás, velho Sai daí, sai daí Sai daí Vai, Tede Vai, Tede Tede Tede, toma cuidado Que ela tá atrás de você, Tede Falei Vai na frente agora esse bicho aí Eu não vou deixar ela pegar você, Tede Não vou Mas vai ter cuidado, Tede Vai ter cuidado Vai que você tá protegendo nós esse bicho aí Tem uma criatura a favor de nós e outra contra O que foi, Tede? O que foi, Tede? O que foi, Tede? O que foi? O que foi? Nossa, Rafael O que? O que? O que? O que? Tá aqui do lado, Rafael Tá ali, tá ali Olha o tamanho do chifre dessa bicha, velho Você tá louco, mano Ô, vamos vazar daqui, mano Vamos Como que ela vai vazar Meu Deus do céu, rapaziada Olha o tamanho do chifre, ó Ó, ó Mas tá cercado, mano Não foi uma boa ideia trazer o Tede aqui, cara Não foi Eu quero só ver como é que você vai fazer pra sair daqui agora, tá? Como é que vai sair daqui? Mãe, meu Deus Olha ali, rapaziada Nossa, o jeito que ela tá, mano Eu acho que ela vai pular um portal do jeito que ela tá ali, mano Não, Tede, não, Tede Sai daí, Tede Sai daí, Tede Olha lá, Wilson Olha lá, Wilson Mano, ela tá fazendo um ritual de invocação de outras criaturas, mano E ela tá atrás do Tede, mano Olha lá, velho Não, 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 Tede Calma, calma Leva esse bicho embora Vai, 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 vai Sai, sai, sai Sai rápido, rapaziada Tem que sair o máximo mais rápido possível daqui Senão vai dar ruim, mano É, é, a criatura ali, mano Sai, sai Calma, Tede Calma, calma Ai, mano, eu falei que isso daí ia dar ruim Eu falei que ia dar ruim, velho Ai, ai, ela tá aqui Ai, ai, caraca Sai, sai Ela tá ali, velho Papai, eu vou sair daqui Vou sair daqui, viado Vem, desce por aqui, desce por aqui Vai, 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 vai Ai, caramba Sai, sai, sai Sai daí, sai daí, sai daí Passa por aí, velho Vem, Tede, vem, Tede Vem, Tede Corre, corre, corre Caramba Eu falei que não era boa ideia, velho Por que que você foi fazer isso, mano? Ai, caraca Cadê o, cadê o Cadê o Cadê o Caleb? Vem, Caleb O Caleb saiu por lá ainda Calma, vai, tá por cima, tá por cima Calma, calma, calma Tá de dia ainda, velho Que foi, que foi Tá tendo, tá tendo Ataque, mano Ela vai se reverter contra a Aperante do mal Caleb Ela vai se converter pra do mal, mano Rafael, ela vai se converter pra do mal, mano Não vai não, não vai Olha lá, olha Tem um bicho ali, velho A criatura tá aqui ainda, mano Olha ela ali, ó Olha ela ali, ó Sai daqui, velho Olha ela daqui Sai, sai, sai Sai, sai Ela tá lá, velho Olha ela lá, ó Olha ela lá, ó Vai, mano Agora eu quero ver essa criatura andar tudo aí de novo Olha lá, rapaziada, olha lá Vai lá, olha lá Sai, 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 sai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, sai, vai